Marcelo, você falou do livro e aí eu puxo um pouquinho para o meu lado, porque eu também sou da área acadêmica e o que mais me chamou atenção, e até legal falar porque talvez o pessoal não saiba e não reconheçam também o trabalho que dá escrever um livro O Cravo no Rio de Janeiro no século XX que você escreveu com a Maria Aida ou Aida, não sei como é a pronúncia E a Maira, seis anos de pesquisa A gente é bem maluco, não é Paulo? Obrigado pelo meio Marinho, quem faz o que a gente faz no Brasil, você é bem maluco você não está nem pensando nos cifrões você não está nem pensando quanto tempo você está investindo quanto é que você está recebendo Então, a gente eu estou inserido na universidade e a gente tem aquela coisa de ensino, pesquisa e extensão, são os três pilares da universidade, então na pesquisa já há seis anos que eu falei cara, eu criei o curso de Cravo no UFRJ eu formei uma molecada aí que está tocando Cravo hoje e gente super talentosa que está aqui ou foi para o exterior e a gente tem que entender qual é a história do instrumento na cidade e aí a pesquisa começou assim entendeu? E aí, cara, a gente tem uma ferramenta fantástica que é a hemeroteca da Biblioteca Nacional então, todos os periódicos ou quase todos estão digitalizados e você acessa cara, imagine isso antes da pandemia que coisa sensacional então, a gente começou a vasculhar tudo que tinha sobre Cravo nos periódicos desde 1900 até 1999 e é um trabalho incrível mas não é à toa que durou seis anos porque assim aí você vai na ferramenta de busca e Cravo você acha Tempero da Índia Cravo da Índia você acha a figura jurídica você acha o Ednaldo Cravo Peixoto que era o cara do Tempo do Lacerda aqui no Rio então aí às vezes você acha assim Cravo Instrumento Musical às vezes Cravo em inglês é Rapsicord aí você acha também um cavalo de corrida cujo nome era Rapsicord entendeu então é uma maluquice então assim mas aquilo é um pouco viciante porque você fica naquela tipo assim é o que você vai achar hoje o que você vai achar garimpo total as pequenas descobertas exatamente um garimpo total total isso foi movendo a gente movendo a gente e aí claro quer dizer você tem o Dapiev diz assim que os deuses do Cravo estavam ajudando a gente porque aí de repente depois de 3, 4, 5 dias que você não acha nada de repente cara surge uma pepita de ouro você fala cara a gente descobriu por exemplo a primeira apresentação de Cravo no Rio de Janeiro em 1904 o Teatro Lírico cara que foi abaixo em 1904 entendeu e aí assim não foi um concerto formal foi uma moça jovem que veio numa trupe de variedade e então essa trupe de variedade era de uma dançarina famosa foi a primeira a apresentar dança moderna com luz chamava Lloyd Filler ela veio num vapor com 92 pessoas então tinha assim essa mulher com as criações de dança dela tinha sei lá uns anões era meio circo e no meio disso tudo tinha uma mulher que tocava Cravo que loucura então assim isso em 1904 no Teatro Lírico entendeu aí a gente não só conseguiu levantar a notícia como também o programa do concerto eu achei no Arquivo Geral da Cidade mas foi assim aquela sorte que eu fui lá eu achei meia dúzia de programas um deles era esse entendeu e várias outras coisas assim então isso ia alimentando a gente mas foi um trabalho de equipe claro assim que eu coordenei aí primeiro foi levantar tudo isso e depois foi organizar escrever e aí a gente começou a fazer essa pesquisa econográfica também e tal e aí veio a pandemia e a gente só conseguiu terminar o livro cara por causa da pandemia porque assim eu no Rio a Maria ainda no Recife a Maria e o Juiz de Fora e a gente cara terminou o livro o livro está aqui a gente quantas páginas tem Marcelo quantas páginas 386 páginas a gente terminou o livro cara a gente nunca se encontrou com quem fez o design eu encontrei com a editora antes da pandemia foi tudo à distância entendeu e assim e também a gente tem muito a gente tem muitas imagens do exterior aqui não dá pra ver de arquivos assim que a gente fez contato e aí eles iam mandando foi uma coisa fantástica foi acontecendo tudo à distância então era incrível por conta do fuso horário eu acordava cara e meu celular começava pim, 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 pim aí eu ia ver o que que chegou aí de repente chegava uma foto sensacional entendeu aí chega aí tinha dias que não vinha nada aí você fica assim meio desanimado enfim foi uma experiência incrível então nesse sentido a pandemia foi maravilhosa entendeu porque a gente teve um tempo que não tinha antes de se reunir de fazer o texto dar o toque final no texto nesse trabalho de iconografia que são 247 imagens né então foi uma coisa incrível e é barato porque assim na nossa área assim vocês devem ter essa experiência também que a gente acaba se conhecendo todo mundo assim aqui no Brasil a minha área é muito pequena e no exterior também então as pessoas muito colaborativas curiosas para saber pô mas como é que é a história do cravo no rio entendeu não sei o que então teve um foi um processo bem legal assim então é isso muito obrigado O que é isso?